Ok, le requin est arrivé, le requin... Opa! Você me pegou no flagra, né? Aproveitando isso, eu vou te ensinar hoje os usos da palavra jouer en français. O verbo jouer em francês é um verbo muito legal e muito polivalente, porque ele pode ser usado em diversas situações. Ele, na verdade, é o equivalente do verbo to play em inglês. Então, vamos descobrir alguns usos do verbo jouer. O primeiro uso é esse aqui. O verbo jouer, para uma criança, significa brincar. Simplesmente isso. Brincar de qualquer coisa. Inclusive, brincar no sentido de jogar um jogo. Por exemplo, eu posso falar... Ou ainda, eu posso falar... Enfim, jouer. A gente pode falar inventar um jogo, inventar uma brincadeira, inventar um jogo ou uma brincadeira, seria a mesma coisa em francês. Ou... As crianças, frequentemente, falam assim, né? Então, esse é o verbo jouer para uma criança. Só que, para um ator ou uma atriz, o verbo jouer ganha um outro sentido. Porque o verbo jouer passa a ser interpretar. Se passar por outra pessoa. Assumir um papel diferente do seu. Então, vamos lá. Quando um ator ou uma atriz fala... Isso significa que ele interpretou um papel nesse filme. Ele atuou em um filme. Eu jogo em um filme. Eu jogo em um filme ou em uma peça de teatro. Eu jogo um personagem um pouco bizarro. Eu interpreto um ator um pouco... Eu interpreto um personagem um pouco estranho. Então, a gente usa aqui, novamente, o verbo jouer. Elisa, não tem diferença. Não tem diferença. Você pode... E olha que interessante. No mundo das empresas, a gente também pode usar o verbo jouer. Um chefe pode perguntar para você... Mas qual o papel você está jogando? Qual o papel você está interpretando? Quem você é nessa situação? Só que preste atenção. Porque quando a gente fala jouer, claramente tem uma conotação de que talvez você não deveria estar fazendo esse papel na sua vida. E agora temos o último caso. A gente também pode usar o verbo jouer para música. Pois é. Se você quer tocar um instrumento, em francês a gente não vai usar o verbo tocar. Não seria toucher. Seria jouer. Jouer um instrumento. Je joue ao piano. Je joue à la guitare. Je joue de la flûte. Enfim, qualquer instrumento que você queira tocar, você vai dizer jouer. Então, pegou os sentidos, os três principais sentidos do verbo jouer, sendo que a gente tem um quarto sentido que eu expliquei aqui no meio, meio oculto. Jouer para as crianças significa brincar ou jogar. Jouer para um ator significa interpretar um papel. Jouer para um músico significa tocar um instrumento. E o quarto sentido oculto que eu falei é estar fazendo o papel de alguém como se você estivesse representando um papel na sua vida. Não precisa ser simplesmente um personagem, um filme ou uma peça, mas pode ser um papel na sua vida. Je pourrais dire, par exemple, ici, je joue le rôle de la professeure. Je vous jouais le rôle des étudiants. Bom, se você gostou desse conteúdo, é muito importante, não só para mim, mas para o canal, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, que você se inscreva no canal e que assim você consiga receber todos os conteúdos que eu produzo frequentemente, todas as semanas, quase todos os dias, aqui no YouTube e no Instagram e no Facebook. Ative o sininho, é só você apertar também no sininho para você receber todas as notificações, você ser notificado quando eu entro ao vivo, quando tem vídeo novo, etc. E se esse conteúdo te ajudou, se acrescentou algo que você não sabia ou se você relembrou de algo que você já tinha visto, mas tinha esquecido, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso me ajuda a produzir mais conteúdos relevantes para você, com certeza, para você ativar o seu francês. Merci beaucoup, et à la prochaine, eu aguardo o seu comentário aqui embaixo. Bisous, tchau, tchau!